Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça A lua me traiu, acreditei que Oi, oh, let's go Oi, oh, let's go Eu não espero calma, vão chegar pra ser badia Sou tudo dia Oh, 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 não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 nós somos bagunçadores KelipeSON Legenda por Sônia Ruberti